Oi, pessoal! Seis e meia da noite de terça-feira por aqui. Temos uma baixinha piquititinha ali, ó, sentada no sofá, na verdade, deitada, né? Tá quentinha aí? Uhum. Tá ali com o dedinho nervoso no celular. Gente, eu fico catando milho quando eu vou digitar no celular. Maria Eduarda, minha filha, é frenética, sabe? Digita... Eu acho que eu sou muito engraçada, que hoje eles viram e eu digitaram e falam assim... Nossa, mãe do céu! É! Ela tem um dedinho nervoso e eu não enxergo direito. Às vezes eu preciso escrever alguma coisa no celular e eu peço pra ela escrever. Porque, ó, a menina é frenética ali. E tá frio por aqui, gente, por isso até que a Maria Eduarda tá ali debaixo das cobertas. Tô aqui com os bracinhos de fora, porque eu de blusa eu não consigo fazer nada aqui em casa. E eu tô indo ali pra cozinha agora pra poder preparar uma canjiquinha salgada. Porque é assim, né? Chegou o outono, mas tá parecendo até inverno. Já tô até com medo, gente, do inverno. Porque, ó, por aqui já tá fazendo bastante frio. E quando tá frio assim, o que a gente quer? É sopa, né? Pra poder esquentar e cobertinha, né, Madu? Vou acrescentar aqui só um pouquinho do azeite, só pra poder iniciar aqui o processo. E aqui, gente, eu tenho uma linguiça, ó, que eu vou tirar ela dessa fibra. Porque essa fibra aqui é muito ruim pra poder comer com ela. Vou acrescentar aqui também costela. Olha como é que nossa costela tá bonita. Vou deixar ela nesse tamanho mesmo, porque ela também vai desmanchar. Vou acrescentar aqui cebola roxa. Bastante alho picadinho. E agora vamos espalhar esse tempero aqui. Vou acrescentar também, ó, um pouquinho desse tempero aqui. Esse tempero aqui, gente, é pra carne. Pra grelhar. Nossa, ele é maravilhoso. Quando você vai fazer assim um hambúrguer, e você coloca, ó. Tanto assim é o suficiente. E agora eu vou dourar essa carne aqui, ó. Antes de acrescentar aqui a nossa canjica. Já dei uma douradinha aqui nas nossas carnes. Agora eu vou acrescentar aqui, ó, a nossa canjiquinha, que eu deixei de molho de ontem pra hoje. Porque isso facilita também o cozimento dela, tá? E parece que tem mais carne do que a canjica aqui, né, gente? E tem, porque essa canjica aqui, ela incha aqui na panela. Então é sempre assim mesmo. Mais carne, mais proteína, né? E menos milho. Ó, já estamos aí no limite da altura da panela. Eu não posso acrescentar mais nada aqui. Porque senão corre risco, né, de acontecer aqui um acidente. Essa hora da noite ninguém tá querendo limpar sujeira, né? Vou colocar aqui duas folhinhas de louro. Vamos colocar três, né? Vai ficar bem gostoso. E vamos tampar aqui a nossa panela. Vou deixar aqui em torno de quarenta minutos pra essa carne poder desmanchar. Enquanto a nossa panela não pega pressão, meu presente dos dias das mães chegou aqui. A minha sogra veio trazer. E eu já quero abrir. Gente, engraçado que ele veio assim, sabe? Fora de uma caixa. Só veio nessa caixinha aqui. Olha, parece uma caixinha tão sensível. Olha, veio aqui uma escovinha pra poder limpar. Porque eu já tive, né, um rolo desse daqui. Não sei se vocês lembram. Ele suja bastante, gente. Então, ó, tem aqui uma escovinha pra poder limpar. E só veio isso aqui e a escovinha. Já o moedor, eu não vi a hora dele chegar. Já não aguentava mais ficar sem. Porque eu amo, né, moer a minha carne. Ó, aqui vem o manual, que depois eu vou ler. Sempre gosto de ler o manual. Ó, vem essa pecinha aqui que eu não sei ainda. Acho que é pra poder empurrar ali a carne, né? Ó, essa peça aqui que é de plástico. Que é onde a gente encaixa ali a carne, né? E empurra com isso aqui, ó. E o moedor em si, que aqui, ó, parece que é de ferro, gente. E sabe o que eu senti falta aqui? O meu moedor tinha duas pecinhas dessa daqui, que a gente moía. Ah, não, veio duas, ó. Tem tempo de eu jogar fora, né? Tem uma outra aqui, ó. Ó. Mostrei rapidinho pra vocês o que veio aqui na caixa. Antes que a minha panela pegasse pressão. Mas assim que eu for utilizar pela primeira vez, eu volto pra poder fazer resenha e mostrar pra vocês direitinho, tá bom? Já corri aqui pro meu potinho de pimenta. Eu sou uma pessoa que eu amo pimenta. E chega agora no inverno, hum, com sopa assim eu consumo muito mais. Essa aqui, ela tem assim, um grau apimentado moderado. Mas eu tenho uma aqui, ó, que é essa. Gente, essa daqui é o bicho. Quando eu erro o vidro e coloco ela, eu passo o aperto, tá? Pra poder comer a comida. Já esse daqui é fraquinho, ó. Costumo dizer até que é um molhinho bem fraquinho, tipo até Duda come. E tem algumas aqui, ó, que eu nem abri ainda, tá vendo? Tem essa daqui também, que eu tô doida pra poder experimentar, ó. Essa daqui, eu acho que eu trouxe ela da Bahia. Não lembro. Mas todo lugar que eu vou, eu trago, né? Pimentinha, trago tempero. Hoje eu vou de moderada. Ó, é o suficiente. É o suficiente. Hum, olha só. Nesse frio, hein? Bom dia, pessoal. 8h40 de uma manhã de quarta-feira por aqui. Hoje é dia 18 de maio. Vocês estão vendo esse vlog quase que ao vivo, gente. Já tô preparando aqui o meu café da manhã, ó. Aqui eu tenho banana da terra, ali no cantinho, queijo com alho. A banana tem carboidrato, né? Então, ela substitui super o pãozinho, esse pãozinho que a gente tem hábito de comer no café da manhã. Eu, quando eu quero comer algo mais docinho, eu como a banana da terra. E aqui a fritadeira já tá me avisando que o pãozinho do marido tá pronto, ó. Só que ele ficou branquinho, amor. Eu assei ele, agora eu vou aumentar aqui a temperatura, pra ele poder ficar mais moreninho. E eu tava comentando com vocês de café docinho, né? A gente tem que tomar muito cuidado quando quer algo muito doce. A gente tem que saber trabalhar o índice glicêmico. Igual lá eu já tenho a banana, que é um carboidrato. Adicionei ali uma proteína, né? Que é o coalho. Aqui hoje, por exemplo, eu tenho o mamão que representa as vitaminas, os minerais. Tem um pouquinho de carboidrato também. Então, eu adicionei aveia laminada. Adicionei também, gente, um pouquinho de pólen pra poder adoçar. Isso aqui tem muito antioxidantes, ó. E acrescentei aqui também um pouquinho de mel. Hoje eu tô bem formiguinha. Nossa, vamos passar um café aqui pra poder esquentar do frio. Gente, eu coloco uma colher de chá de pão e só esse pinguim de água. Hoje eu ainda coloquei muito ainda. Ai, gente, olha esse café da manhã pra mim é um dos melhores. Continuo peladinho com os braços de fora, porque não consigo fazer nada de blusa, né? Igual eu falei pra vocês. E meu pai, gente, quem conhecia meu pai, né? Eu tenho muita gente aqui que me segue que é do bairro. Onde eu morei, né? Com a minha mãe, meu pai. O pessoal via muito meu pai sem blusa. Podia estar o frio, sereno que fosse, meu pai tava sem blusa. E hoje em dia eu fico pensando, gente, se bobeasse, meu pai até sentia frio. Meu pai tava de camiseta. Mas não colocava blusa porque se sentia amarrado. Porque eu sou exatamente assim. Se eu colocar blusa, parece que alguém me prendeu, sabe? Num lugar. Uma sensação muito estranha. Eu não tô podendo abrir a casa, porque a minha sogra tá com obra aqui no corredor, trocando a porta dela que tava caindo. Então tá uma poeirada lá fora. Não tô abrindo casa não, porque tá ventando bastante. Desde ontem que eu não abro a casa. E tô aqui arrumando a minha cama, mas tô arrumando ela de uma forma que a gente vai chegar do inglês da Duda e vai voltar a deitar aqui de novo. Hoje a Duda tem inglês, eu vou levar ela. E a minha cama, gente, já tem um bom tempo já que a minha cama não é arrumada. Porque o Vitor tem trabalhado de madrugada, então ele chega e deita pra dormir. Então de noite eu durmo, de dia ele dorme. Então já tem um bom tempo já que a minha cama tá assim, ó. E por incrível que pareça, mesmo a minha cama estando desarrumada, né? Entre aspas, eu ainda consigo sentir, sabe? Aquele quarto que aquece, aquele quarto que abraça. Aquele quarto organizado na medida do possível, porque é um quarto que a gente usa, né? Então nem sempre eu tô gostando de ver aquela cama engomadinha, arrumadinha. Não, tô curtindo também esses momentos assim mais frio com ela assim, pronta pra ser utilizada. A minha panela de pressão tava funcionando, então quando ela tá fazendo esse barulho quase não dá pra gente conversar aqui, né? Mas já deu uma adiantadinha aqui já no meu almoço. E vou fazer aqui agora, gente, uma sopinha de inhame. Ó, vou acrescentar aqui alho e cebola. Eu coloquei toda a minha cebola roxa ali no meu feijão que eu vou temperar. Então aqui só vai ter cebola branca. Porém é o básico pra poder fazer um bom sopadinho. Alho, cebola, uma pimentinha e sal. E esse cheirinho de alho, gente, e cebola. Meu Deus, como eu amo esse cheiro. Olha, vou colocar aqui o meu inhame. Essa panela ficou pequenininha. Vocês sabem escolher inhame? Eu tenho uma amiga que não sabe escolher inhame. Inhame pra você poder escolher, ele tem que tá mais cabeludinho possível, né? Que ele tem o pelo. Inclusive, gente, dá pra fazer inhame ao muco comendo até a casca dele. Tem muita fibra, tá? Uma hora eu vou fazer aqui pra poder mostrar pra vocês. Inhame é um prato que eu pouco faço aqui em casa porque eu tenho boas recordações gustativas dele, né? Meu pai fazia uma sopinha de inhame com músculo que era uma coisa, assim, divina. E uma das lembranças que eu tenho do meu pai é ele preparando esse sopa. Então é um prato que eu fico muito, assim, tristinha, sabe? Quando eu faço aqui em casa porque me faz lembrar muito do meu pai. Ele tem que tá mais cabeludinho possível e tem inhame que você vai pegar e ele tá bem levinho. Senão que ele já não tem água ali e ele já tá aquele inhame, assim, que você vai gastar muito gás pra cozinhar e ele não vai cozinhar. Então ele tem que tá pesadinho. E o inhame, ele tem baixo índice glicêmico, ele tem uma boa quantidade de fibra. Ele ajuda, né, a gente a ter saciedade por mais tempo. Por conta disso, favorece o emagrecimento. E inhame também dá pra poder substituir pelo pãozinho de manhã, tá? Você cozinha ele. Qualquer tartar, gente, você pode utilizar ela na substituição do pãozinho pela manhã. Então, assim, eu sou super fã de inhame. Só não faço mais por conta desse motivo, né, que eu expliquei pra vocês aí. E, assim, é algo que me remete a uma felicidade, uma lembrança boa. Mas aí, ao mesmo tempo, eu lembro que meu pai não tá mais aqui e aí eu fico triste. E a comida, ela tem um impacto sentimental, né? Mesmo que você esteja provando a comida e que a comida em si não esteja boa, mas se você tá num momento feliz, você guarda aquilo ali como uma memória gustativa. Eu não consigo, assim, lembrar muito a fundo o gosto que tinha a sopinha de inhame do meu pai, não. Mas eu consigo lembrar, assim, de eu sentada na mesa, de eu comendo. Meu pai não deixava ninguém falar na mesa. Ele falava que a hora do almoço era a hora do silêncio da casa. Então, assim, ficava todo mundo sentado na mesa, né? Ali em casa a gente tinha esse hábito de sentar a mesa pra poder comer. A mesa da minha mãe ficava na cozinha e todo mundo pianinho, não podia falar, não. E, gente, meu pai era muito bravo também. Ai dele botar alguma coisa num fogão pra poder ser preparada e a gente falasse assim, é... Ah, pai, isso eu não quero, eu não como. Meu pai era bravo, ele pegava aquilo ali, ó, e colocava no prato. Ele falava assim, eu prefiro gastar com comida do que ter que gastar com remédio. Meu pai era muito bravo nesse quesito. E eu não passava peito, né, porque eu sempre comia de tudo. Mas eu tinha uma irmã, minha irmã mais nova, hum... E a hora do giló e do quiabo, gente, ah, meu Deus, era uma briga lá em casa. Tinha esses momentos também. E eu batendo papo com vocês aqui, me desatentei. Não coloquei nem sal e nem pimentinho do reino aqui, não, ó. Vou tampar aqui, né, agora sim tá tudo prontinho, vou aumentar o fogo. E eu acho, gente, que a Maria Eduarda vai ser uma menina, né, vai ser uma mulher, uma pessoa que carrega muito esse impacto sentimental, né, com a comida. Porque aqui em casa eu ligo muito momentos à comida. Tô fazendo aqui uma salada de folhas com cenoura e hoje eu tô apresentando ela de uma forma diferente, ó. Ela crua, laminada. Eu peguei essa ferramenta aqui, é tipo aquele descascador. Ó, você pega aqui em cima. Tem que vir com delicadeza, senão você corta a mão, né? E olha que legal, ela fica em forma de lâmina. Tá vendo? Depois adiciona aqui um molhinho pra salada e pronto. Apresenta ela aí de uma forma diferente. Cardápio de hoje cheio de sobrinha da geladeira. Deixa eu explicar aqui pra vocês, ó. Outro dia a gente fez um churrasco aqui em casa e teve coraçãozinho. Eu bem congelei ele, hoje eu misturei ele aqui numa farofa, ficou bem gostosinho. Tinha uma linguiça ali na geladeira também, que eu comprei, que era pra poder ter colocado ontem na canjiquinha e eu achei que era muita coisa e não coloquei. Então fiz ela aqui agora. Agora, essa verdura que vocês estão vendo aqui é a folha do brócolis. Aqui tem um arroz também que eu fiz e sobrou, ó, arroz, cenoura, lentilha. Tem também folhas de brócolis. Aqui tá um inhame, que eu vou finalizar ele aqui com um cheiro verde. Aqui tem a flor do brócolis. E aqui, gente, o feijão também que eu fiz fresquinho, temperei ele aqui agora, ó. E as pimentinhas pra poder acompanhar. Bom, cozinha arrumadinha, não vou fazer mais nada de muito interessante hoje. Vou descansar agora um pouquinho até a hora de levar a Duda pro inglês. Na hora que chegar, tomar um banho e comer um pouquinho daquela canjiquinha que eu fiz ontem, né? Pra poder aquecer aí do inverno, me aquecer e dormir. Gente, só amanhã que eu vou dar uma boa limpeza nessa casa aqui pra passar o final de semana com a casa limpinha. Então já quero desejar a você uma linda e abençoada semana. Beijo, fiquem com Deus. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo vídeo.